Maravilhoso amigo, Cordeiro e Salvador Como deixastes o céu pra salvar um pecador Para salvar um pecador Anjos queriam poupar-te Não entendiam porquê O grande rei do universo Precisava na cruz correr Precisava na cruz correr Como podemos mostrar-te O quão grato que somos, Senhor Consagrando o nosso viver Para seguir o exemplo Teu Para seguir o exemplo Teu Além do perdão dos pecados O exemplo dos destes aqui De como viver nesta carne Sem mancha e sem pecar Sem mancha e sem pecar Como podemos mostrar-te O quão grato que somos, Senhor Consagrando o nosso viver Para seguir o exemplo Teu Para seguir o exemplo Teu Como podemos mostrar-te Como podemos mostrar-te O quão grato que somos, Senhor Consagrando o nosso viver Para seguir o nosso viver Para seguir o exemplo Teu Para seguir o exemplo Teu Para seguir o exemplo Teu O que farei salvar Vamos lá Que eles Legenda Adriana Zanotto